Notícia urgente de última hora, a CNN Brasil demitiu Evaristo Costa. Curta o vídeo e se inscreve no canal para dar aquela força para a gente ficar por dentro de tudo. A CNN Brasil rescindiu hoje o contrato com o jornalista Evaristo Costa. Em nota, a emissora informou. O jornalista contribuiu até aqui com seu talento, profissionalismo e carisma para a construção do sucesso da CNN Brasil. A empresa agradece a parceria, reconhece no apresentador um dos maiores talentos em atividades hoje na TV brasileira e deixa abertas as portas para oportunidades futuras. Evaristo foi contratado para apresentar o CNN Séries Originais, programa de reportagens documentais da emissora. Evaristo chegou como estrela no canal, porém seu programa foi ofuscado pela pandemia, que exigiu da emissora que o jornalismo ao vivo tomasse mais tempo da grade. O programa foi adiado várias vezes e mudou de horário várias vezes também. Com baixos índices de audiência, não convenceu o público. Evaristo fazia apenas cabeças, direto de Londres, e narrava as reportagens. O prestígio do ex-global não foi suficiente para manter o CNN Séries Originais em alta. Quer continuar sabendo tudo sobre entretenimento e TV? Se inscreve aqui e até a próxima!